R$ 2.298,80. Esse é o valor do piso salarial dos professores brasileiros a partir de janeiro de 2017. Um crescimento de 7,64% em relação ao piso de 2016, que era de R$ 2.135,64. Segundo o Ministério da Educação, o reajuste ficou acima da inflação, que fechou o ano em 6,29%. Serão beneficiados pelo aumento do piso os professores da rede pública, que cumprem a carga horária de 40 horas semanais e possuem pelo menos o nível médio completo. O piso é obrigatório para todos os estados e municípios brasileiros e reajustado anualmente, seguindo as regras da chamada Lei do Piso. É algo importante, porque significa, na prática, a valorização do papel do professor, que é central na garantia de uma boa qualidade da educação. A gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados. Para contribuir com o cumprimento do piso, o governo federal repassa 10% do Fundeb para estados e municípios. De acordo com o ministro Mendonça Filho, a partir deste ano, o pagamento será feito mensalmente. Essa decisão será honrada pelo presidente Temer e ele deve oficializar essa decisão até o final deste mês, para que, já em janeiro, os estados e municípios recebam o repasse da União, que de respeito ao exercício fiscal de 2017. Obrigado. Obrigado. Obrigado.